E os dois motores do avião que caiu em Minas Gerais, causando a morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, já estão em Brasília. Eles vão ser analisados por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O restante da aeronave está no Rio de Janeiro. A fuselagem e a asa do avião estão na Base Aérea do Galeão, onde serão analisadas por técnicos do CENIPA, o órgão da aeronáutica que vai investigar três fatores. O humano, que avalia as condições físicas e psicológicas da tripulação, o material, em que é visto o projeto e a fabricação do avião, e o operacional, que investiga a interação do ser humano com a máquina, como, por exemplo, o plano de voo e as condições meteorológicas. Tudo isso com o único objetivo de identificar condições inseguras, de forma que nós podemos finalizar o nosso trabalho na emissão de recomendações de segurança que tem o objetivo de tornar a aviação no Estado brasileiro mais segura. Os dois motores do King Air C90 foram levados para Brasília, onde também serão periciados. Um deles está com um cabo preso à hélice. É uma série de outros fatores que são investigados individualmente por equipes e depois é juntado esse quebra-cabeça, vamos dizer assim, para se ter uma finalidade de prevenção. A avaliação feita por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deve levar em conta o fato do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas ter batido em um cabo de energia antes de cair. Foi esse o fato principal que causou o acidente. Agora, por que ele estava naquela situação, abaixo do nível de voo que ele deveria estar, é a incógnita que vai ter que ser explicada. Apesar de não ter o objetivo de apurar a responsabilidade criminal do acidente, o CENIPA deve informar a polícia sobre todas as descobertas importantes para o inquérito. A Polícia Civil de Minas aguarda os laudos periciais considerados fundamentais para a investigação. Não há prazo determinado para o fim da análise, mas a expectativa é de que o trabalho seja feito no menor tempo possível. Toda essa investigação é necessária não apenas para esclarecer o que realmente aconteceu neste acidente que vitimou cinco pessoas, incluindo a cantora Marília Mendonça, mas também para prevenir que outras falhas, se é que elas existiram, não ocorram novamente na navegação aérea. Música Música Obrigado.